Bom dia meus amigos, bem-vindos a mais um dia com a gente aqui no Uruguai. Uma coisa interessante e legal é que o pessoal curte mesmo acampar, porque o parque aqui é enorme, muito grande e está lotado, lotado. Ontem nós escolhemos o lugar, vocês devem ter visto no vídeo anterior, ficamos um tempão para achar um lugar legal, achamos. Daqui a pouco, muita gente volta e encheu, lotou aqui mais do que estava, está vindo gente, é bem interessante, mas por outro lado, escuta, silêncio total. Claro, você escuta alguém falando alguma coisa, eventualmente passa um carro, passou um carro, ontem com som alto, um carro, passou. e você escuta, silêncio, respeito, uma boa, muito legal, muito interessante. Então, onde nós chegamos, colocamos aqui, em seguida chegou um pessoal aqui. à noite, eu estava dormindo, eu nem ouvi, chegou um povo aqui, essa barraca azul claro, e ó, tá cheio, 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 olha lá de baixo, olha lá de cá, olha lá. o fundo, olha lá, tá assim pessoal, a campo mesmo, 90% barraca, eles armam essas lonas por cima, grande maioria, os plasticão por cima, faz uma área de convivência para chuva, alguns poucos trailers e motorhomes, mas tem, vir e mexe cv1, é isso, é um lugar que não é, não é camping gramado e tal, é meio rústico, mas a gente curte esse tipo de coisa, né, natureza, você ouve passarinho o tempo todo, ontem estava umas cigarras, muito legal. Bom, hora do café, a patroa já levantou, já acordou, fala bom dia. Bom dia. O que vai sair aí? Tapioca. Tapioca, café. Pinteguinho, iogurte, dente de soja, tudo de bom. Isso aí. Daqui a pouco vamos para Fortaleza? Isso. Passear por aí. Muito bem, trailerando, vamos dar uma voltinha por aqui, vamos até o Forte, né, mostrar para vocês, eu coloquei uma câmera, camerazinha pequena no carro, vou filmando no caminho para vocês terem uma noção de como é que está aqui, como é que é, como está cheio, enfim, para vocês darem uma panorâmica e dar uma olhada aí. Tchau. 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 . Veja a gente . A Fortaleza. . É grande, não é? A vista é boa daqui, não é? É um lugar estratégico, todo o vale ali. Então trailerando, chegamos aqui no Forte, está lá, está no fundo. Mas ele só abre às 10, são 9. Então vamos tentar dar um rolê para ver se a gente descola um chip. Nós estamos sem comunicação com a família, sem internet, sem nada. Fica a dica aí, se você vier, providencia um chip internacional. Ou procura ali, talvez no Chuí, acho. A gente colocou na lista de coisas para fazer no Chuí. Mas... É, o Whisky não esqueceu, né? O Rum não esqueceu, né? Mas o chip esqueceu. Sei lá, Vi. Vamos dar um rolê aí para ver a batalha do chip aí. Depois a gente volta para mostrar. Até porque eu ia voar o drone também. Mas, ó, por ver... Fechou o tempo. Começou uma ventalhada. E... Vamos arriscar nosso dronezinho. Então até já. A caça do chip do Uruguai. Então trailerando, chegamos aqui na... Entramos para a punta do Diablo. Fica... Dois quilômetros do... Da saída do... Do Forte. Aliás, essa é outra dica. São duas dicas. Primeiro. É... Você... Você não precisa entrar. E quem vem do Chuí tem uma entrada para o Forte secundária antes da entrada principal. Você pode entrar por ali. Pode se instalar. Pode acampar. Pode instalar seu trailer de Buenas. Lá dentro, na área de acampamento, tem um local de registro que está sempre vazio. A entrada principal é uma fila medonha. Tem gente. Tem... Abre o carro. Fala com o militar. Aí ele... Só para... Os militares aqui... Você tem que baixar o vídeo e falar... Estou indo lá. Não sei o que. Aí o cara fala... Tá bom. Pode ir. É só isso. Ele não pede documento. Não quer saber se pagou ou se deixou de pagar. Então... Não tem fiscalização nenhuma. Eventualmente... É... Você paga. Porque tem que pagar. A gente paga. Mas assim... Você entrou. Acampou. Saiu. Ninguém pediu absolutamente nada até agora. Mas... A dica é assim. Você entra pelo lugar que tem menos movimento. E depois você pode fazer o registro e pagar lá dentro. Sem problema. Ou até voltar na portaria principal. Bom... Saindo do forte. A gente pega a entrada de Ponta do Diablo. Tem o camping Ponta do Diablo. Que é o maior camping aqui da região. Ele fica ali embaixo. Vou mostrar ali ó. Olha a bandeirinha lá. Na esquina lá. Na convergência do asfalto principal. Com esse asfalto de Ponta do Diablo. Tem uma bodeguinha. Nós perguntamos lá. A mulher vende o chip. Mas ela não estava conseguindo fazer recarga. Porque estava... Sem celular. Sei lá que diabo. Mas ela falou pra gente. Você segue. Passa o camping. Passa o resort. Não sei das quantas. El resort que tem aqui. Que chama. Não sei nem se é um resort mesmo. Um negócio chamado El resort. E logo em seguida. Do lado esquerdo da estrada. Tem essa bodeguinha aqui. E aqui. Venderam o chip. Vão ajudar a gente a fazer. Estamos de buenas. Então. Depois do chip. Com sucesso. Vamos conhecer Punta del Diablo. Vamos parar aqui no supermercado. Para ver. O que que tem de coisas diferentes. A gente gosta de coisas diferentes. Ah. O supermercado tem chip também. Bora ver. Cerveja. Patagonia IPA. E um álbum. E um álbum. E um álbum. Um álbum. Um álbum. Os vinhos. Fazer um álbum. Para você fazer a conta. Pode dividir por dez. E fica assim. Mais fácil. Fazer um pouquinho mais. A gente pagou nove pesos. Quer dizer. Nós pagaram nove pesos. Por real. Macarrão. Seis pila. A gente paga 3 e pouco Um pacote de macarrão em São Paulo Olha 5,80 9,50 7,90 Esse tá bom o preço Tá bom? Arroz A embalagem de detergente é maior, né? É 750 ml Isso tá 7 pilas Menor que 4,80 Normal 3,20 Auto service não tem nada a ver com o carro Acho que é Tipo Convenência Pano Olha, tem pano aí Parece ser agitado mais à noite, né? É Suíde os barzinhos, as mudaguinhas Aquilo, as cabanas Negócio de dia é praia As praias Segui os barzinhos, que vão lá nas praias Aqui é uma área bem turística, você vê que a gente tá tudo barzinho, é que deve ser a noite né, é não, é a noite, a história tá tudo fechado, tem umas lojinhas de artesanato, esse é o ponto do agito, a volta do diabo. Tchau. 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 Então, aqui tem uns chalézinhos, eles têm a cobertura de palha em cima, olha que bonitinho. Esse parece tosadinho, aquele outro lá, mas mal agumbradinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.